oi salve chico aqui é o rafael rafael do rio de janeiro de abertar estava esperando uma brechinha para poder entrar na live e hoje vou falar sobre a placa mercosul né que é uma placa literalmente muito frágil né eu com a minha quando eu tinha minha twister carburada em plaquei fiquei uma semana e ela já rachou né então assim como eu comprei a minha chopinha né fui no detrã emplacar aqui do rio e ele perguntou se eu tinha parafuso foi não é com vocês queria me cobrar até o parafuso e eu queria botar o suporte de placa eu falei pô irmão depois eu vou até botar um suporte de placa que essa placa é frágil ele falou cara te aconselhar não coloca não coloca porque se você parar na blitz você vai ser autuado e o veículo poderá ser a pé preso até você retirar o suporte que eu fiz assim que eu saí em direção minha casa eu parei no posto da prf né pedi para falar com com o delegado da prf e fiz a pergunta sobre o suporte de placa e ele me falou que saiu uma lei nova que está proibindo o suporte de placa como era na prf então com certeza em todo o brasil acredito que não seja só aqui no rio de janeiro entendeu então não sei se o pessoal aí da live sabe ou se você sabe ou não sabia é o suporte de placa está proibido está proibido pode ser autuado e levar até a apreensão do veículo até a retirada da peça tá aí uma pergunta que eu faço a ti chico é será que aquela aquele 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 aquela paradinha lá que bota a placa na lateral da moto né pela balança que fica na lateral da moto será que aquilo lá é permitido ou é proibido né que eu tava querendo botar na shopinha para deixar um pouco mais custo né é isso chico abraço bom rafa eu eu apaguei tirei aqui a tela porque eu fui buscar o meu suporte de placa eu uso suporte de placa em algumas motos esse aqui eu vou instalar na na minha remala acabada porque desde que eu voltei de de campinas eu não instalei e é exatamente pelo motivo que você citou as placas elas são muito frágeis e eu coloco esse suporte de placa inclusive algumas motos minhas tem suporte exatamente para poder manter é a placa íntegra então eu não entendi isso porque não pode suporte de placa se ela não cobre a placa será que você explicou que é esse tipo de suporte de placa será que o agente ele não entendeu como aquele suporte de sei lá de placa que que o pessoal usa em moto esportiva sei lá porque esse aqui é um suporte que a frente da placa fica completamente visível não tampa nada e isso aqui é uma borda mínima é uma bordinha também tem encaixe aqui ó ó vocês estão vendo tem encaixe tem aqui a parte do parafuso tem um encaixe aqui aqui também isso aqui é uma pequena borda que não tira em nada a visibilidade da placa eu entendi então por favor aí eu vou fazer um corte desse desse ponto aqui e eu gostaria muito de entender se algum agente de segurança agente da prf e eu sei que tem vários que que me assistem agentes da prf pessoal aí de agentes de trânsito por gentileza vocês todos que que me assistem se puderem deixar aqui o relato de vocês se este item este objeto aqui que é um suporte de placa mas é o seguinte não é o joli ele tá dizendo que eliminador de rabeta é proibido suporte de placa não então é isso que eu quero entender obrigado juli era isso que eu queria entender porque será que o rafa ele não quis e ele falou de um jeito que o o agente ele entendeu eliminador de rabeta e isso aqui é um suporte de placa tá gente o que que é suporte é uma moldura que você coloca na placa para evitar que a placa quebre só isso aí só isso não cobre nada tá alguma gente aí prf é pessoal da do detran se alguém pode nos ajudar tá eu tô perguntando de boa mesmo sem sem saber se isso aqui é ilegal tá porque eu uso aqui algumas motos aqui não atrapalha em nada então deixa eu ouvir o rafa de novo rafa tá mandando outra mensagem oi chico justamente é esse suporte aí para evitar da placa quebrar ou ser danificada entendeu justamente isso aí mesmo eles falaram que tá proibido aí eu falei pô mas a placa pode chegar a quebrar ele é justamente o que movimenta isso segundo o que foi passado do cara do do detran me informou né que elas quebram você tem que comprar outra né segundo que o agente do detran me falou mas é esse suporte aí mesmo justamente esse aí eu cheguei comentar com ele que era justamente esse que evita quebrar a placa e ele me falou que era justamente esse mesmo literalmente esse entendeu também não entendia o porquê né mas foi o que me passou suporte de placa para evitar a quebragem da placa obrigado rafa obrigado enfim é vou pedir novamente aqui ajuda dos policiais rodoviários federais policiais rodoviários estaduais que me assistem eu sei que tem uma galera que eu agradeço aí por favor ajuda a gente aí para tirar essa dúvida quem puder nos comentários para quem for prf quem for a gente é de trânsito pessoal do detran por favor detran bahia detran rio de janeiro detran são paulo os detrãs por favor eu sei que tem uma parte de gente do detran inclusive aqui na bahia pessoal do detran me assiste me ajuda aí ajuda para tirar essa dúvida mas assim é justificando caso isso aqui não seja mais permitido por favor justifiquem para gente poder ter a ciência do que ocorre qual o motivo disso aqui não ser permitido visto que é esse suporte ele não cobre a placa ele só tem uma borda que é muito pequena essa borda deve ter no máximo 3 milímetros 5 milímetros 5 milímetros não sei lá um centímetro desculpa um centímetro deve ter essa borda é isso aqui que não encobre a placa nada tá quero entender que puder informar eu agradeço tá de verdade e vai ajudar o pessoal daqui do canal a entender tá E aí tirado a dúvida eu faço um outro vídeo explicando para vocês eu uso tá fica até preocupado porque algumas motos que eu tenho eu uso aqui obrigado viu Rafa e vamos aguardar aí as informações dos agentes e aí e aí e aí e aí e aí e aí